Hoje, meus amigos, estamos aqui de novo pra nossa série de Nube a Pró E hoje eu estou aqui mais uma vez com o Lanube Oi, gente, eu sou a Nube A Laura Malufete Você viu que o meu nick é Pró João, que eu sou pró? É, você é pró mesmo, você manda bastante do game E deixa eu te fazer uma perguntinha, que level you tá? 24 Nossa, mas você tá mais do que eu, então você tá melhor Lógico, né, então acho que agora quem é pró sou eu É, então vamos X1 Vamos Ah, eu preciso ter level 20 pra poder ter PVP Lixo, ganhei Bom, amor, o negócio é o seguinte Hoje eu vou te ensinar o hack dos maiores hacks de todos os hacks Hum, gosto de hacks Eu vou te ensinar a como pegar fruta da maneira mais rápida possível Ah Que qualquer pessoa, tipo, level 1 vai poder pegar fruta Entrou no jogo, vai poder... Ah, baú Exato, não, mas tem um macetezinho, né? Ó É, pega aí e faz o seguinte É... termina sua missão, terminou? Não, tem que matar mais um só Termina sua missão aí, termina sua missão Pronto, terminou? Terminei Bom, então vem comigo, vem comigo Eu primeiro... Ah, primeiro a gente precisa ver uma coisa Como você o pôr, eu preciso exatamente pra que você venha aqui E você fale com esse cara e veja exatamente quanto você necessita pra girar uma fruta Eu, no caso, é 27.700 Ah... eu... é 28.600 E você tá com quanto de grana? 15.000 15.000, eu tô com... eu falta 17, pra você falta 13 Mas... ó, tem... esse barco aqui é seu? É Que barcão, hein? Gostou? Ah, achei da hora... ó, tem um cara que tá com a Venom ali O que que ele tá fazendo aqui? Não sei, acho que ele se pá, ele tá indo pro segundo mar agora Nossa, gente, essas horas da manhã jogando boxfruits É, esse aí... ou caiu da cama É o... Jebiriscleudo O Jebiriscleudo... não, ele tá indo pro segundo mar Olha ele ali falando com o NPC Já foi, já vazou Bom, amor, pra fazer esse macete Você primeiro precisa de um único requisito Hum? Ter um servidor Ou... não necessariamente Aí você vai ter que ter um pouco de paciência Mas, se você tiver level 1, você vai conseguir fazer tranquilamente Mas como que o mesmo pessoal level 1 vai ter servidor? Bom, você pode não necessariamente, que nem eu falei, ter o servidor Você pode fazer desse jeito Com paciência Com paciência, exatamente Você vai spawnar naquela ilha ali onde eu tô passando o mouse Ali é a primeira ilha Você vai pegar, vai pegar um barquinho E vai vir nessa ilha que tem a bandeira pirata ali Que tem uma bandeirinha Que tem esses três arcos Por que você precisa vir nessa vila? Porque é... é nessa ilha Porque ela é a melhor, tá? Ela é a melhor em quesito baú E eu já vou explicar isso por quê Porque basicamente Ela tem um spawn de quatro baús Três baús de ouro E um baú de diamante O baú de diamante É o que dá mais money Então, você necessariamente precisa É tipo assim É interessante você vir nessa ilha Como eu e a Laura Iremos dividir os baús Não será tão rápido Mas, mesmo assim, será rápido O esquema é o seguinte Basicamente, o que nós vamos fazer? Salva o spawn point aqui, amor E ó, só pra vocês terem uma noção Primeiramente, vai ser eu que vou fazer isso O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Sem deixar nenhum, amor Vem por aqui Se o NPC bater Eu vou pegar esse baú Que já me deu 2.258 Vem cá, Laurita Sobe aqui Caraca Sobe aqui Na ponte Aí a gente vai fazer esse caminho Vai vir aqui Vai pegar esse baú de ouro Que já vai me dar 961 Aí por cima aqui mesmo A gente vai vir correndo aqui, ó Bonitamente Vai vir por aqui E o que a gente vai fazer? Você vai passar por baixo aqui Porque aqui em cima pode ser Que tem o bug ali Que é o boss Então você passa por baixo Vem cá, amor Passou? Entra na casa Aqui em cima vai ter mais um baú Que me deu 979 Você vai sair por aqui Vai vir correndo nessa direção Vai passar por aqui Por longe Pra esse NPC não detectar você E você vai pegar esse outro baú Quando você pegar esse outro baú Você vai desconectar Você vai clicar em sair do servidor A Laurinha vai sair também E quando você entrar automaticamente no servidor Acabei de entrar Esse é o meu servidor A Laurinha não vai entrar, né Lauritia? Não, gente Tô esperando Porque eu tô sendo usada de cobaia E aqui, ó Quando eu entrar O baú já re-spawnou O baú de diamante já tá aqui O baú de ouro também já está aqui Todos os baús estão aqui Mas, tipo assim Quando todo mundo sai do servidor O servidor ele desliga Porque ele não é um servidor que você paga Ele é um servidor usado do próprio Roblox Então ele empresta uma parte do servidor deles Pra você poder entrar e gerar o seu servidor aqui E quando você sai Ele se desliga Então, assim Quando o servidor desliga E liga de novo Os baús eles Resetam Então, tipo assim Você basicamente Você pode ficar farmando muito money assim E, João Eu não tenho servidor O que que eu faço? Você basicamente vai salvar o spawn point aqui E você vai ficar entrando em vários servidores aleatórios Pode ser que alguém já tenha pego esses baús Ou pode ser que não Você vai ter que contar com a sorte Eu já fiz esse teste E, basicamente Tem servidores que tem Entre servidores que não Eu fiz o teste A cada cinco servidores Dois vão ter os baús Já é uma quantidade legal Vocês podem ver que em duas vezes que eu fiz isso Eu já ganhei Dez mil de Beli Então, basicamente Eu vou fazer mais duas vezes A Laura provavelmente vai fazer três vezes E a gente vai ter o suficiente Eu vou cronometrar esse tempo aqui Pra vocês entenderem Basicamente quanto tempo demoraria Mas eu acredito Eu vou fazer, tipo Filtrar um tempo Exatamente quanto eu demoro Pra fazer isso em uma vez Depois eu conto pra vocês Quanto tempo você demoraria Pra conseguir uma fruta Pronto, gente Eu, basicamente Consegui Você também, amor? Sim Cara, muito rápido Rapaziada Sério Não, é Naquele vídeo Que a gente gravou De quem comprasse a fruta primeiro Podia ter feito isso? Poderia Ah, vamos gravar de novo? Mas e se todo mundo estiver no servidor? E aí? Ah, é verdade Bom, mas ó Eu fiz alguns cálculos, amor Faz Fale seus cálculos Fiz alguns cálculos Basicamente é o seguinte, gente Esse ciclo que você faz Obviamente que cada coisa pode variar, tá? São variáveis Por quê? Porque não é exatamente toda vez Que o baú Vai te dar aquela quantidade de dinheiro E também Enfim Pode ser que mude O baú de diamante pode te dar Entre 1700 a 2500 O de ouro pode te dar De 700 a 1000 A 1000 e 50 A 1000 e 100 Então cada vez Pode ser que alguma coisa Possa variar Então basicamente Eles são 3 baú de ouro Que numa média Vamos colocar 3000 E o baú de diamante 2000 Então cada vez Que você vai ali Você pega numa média De 4500 a 5000 A primeira fruta Que você gira No level 1 Ela custa 25 mil Toda vez Que você upa de level A fruta aleatória Ela fica mais cara Tem um valor diferente Por exemplo A Laura Por estar level 25 A fruta pra ela Custa 28 mil E tarará Quanto exatamente amor? 28 mil e 600 Pra mim Que sou level 19 Ela custa 27 mil e 500 Então cada um Tem o seu preço Cada um tem o seu valor E o que que acontece Amor não gire Vai atencioso Se aguente aí Então vamos supor Que de 4 Vamos colocar o valor mínimo De 4500 Pra fazer o processo De desde você clicar Começa a carregar o servidor Até sair Dá uma média Eu fiz em 45 segundos Mas vamos colocar Uma média de 1 minuto Então basicamente A cada 1 minuto Você vai formar 4500 de Beli Então quer dizer que Se você fizer isso Em 10 minutos Mais ou menos Seguindo essa média Que eu falei Você terá 45 mil Ou Isso é o mínimo Pode ser que você ganhe mais Então assim Vale muito a pena Entendeu? É muito vantajoso É uma mina de ouro Basicamente Você pode farmar Muito money Assim Você pode aproveitar Muito E tipo assim Mano Aí vai 10 minutos Se você fizer em 100 minutos 450 mil Entendeu? Aí vai indo Aí vai da sua Força de vontade Entendeu? Mas isso que eu quis mostrar Pra vocês É basicamente Uma dica Eu basicamente Uso isso muito no começo Porque vocês viram Mano Literalmente Se você for começar agora Em 5 minutos Tu compra uma fruta Mano 5 minutos Amor Entrou no jogo 5 minutos Tu pega a fruta Se você tiver um servidor É bem lembrado É Assim O outro demora um pouquinho Acho que com 10 minutos Você consegue Mas amor Vamos lá Girar? Vai Faça as honras Não Eu Eu vou girar Mas eu não vou falar O que que veio Tá Eu vou girar E vou fazer a mesma coisa Ó E aí Boa ou não? Não Horrível Ela é a pior? Não Não é a bomba Amor Não é possível Que a gente pegue a mesma fruta No já Mostra Mostra Vai Três Um Dois Três E Já Ó A minha é boa? A sua é A chope não é? É fruta dos cortes Então Amor Ela é muito boa Sério? Pra esse mundo sim Eu vou te explicar Vou te falar Por um único motivo Ah Eu nunca comi ela Eu acho Ela é a fruta Do bug Ela é a chope Certo Ela não é uma logia Mas funciona Como se fosse Uma logia Hum Porque Porque ela não toma Dano de espada Como ela é a fruta Do pedaço Ele se divide Então Posso comer? Calma Tô explicando Então você Ela vai funcionar Como logia Quando o cara Foi um espada Não 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 Eu só queria Ver ela no Ah Cara Cara É fruta dos giros Vamos destrocar É a spin Ah É a spin Tô Agora come Pode comer Cara Ela é maior zona E a minha Come Eita Eu já tô com a minha A minha A minha tem mais habilidades Ah Eu já comi ela sim Oxi Uai Sua habilidade Eu guardei uns pontinhos Pra gastar na fruta Tenho seis pontos Pra colocar na frutinha Será que eu tenho? Não sei Tenho nada Não sou esperta Eu sou burra Agora amor Que vem tipo assim Vem a Vem a vontade É que por enquanto Os macacos aqui Tu não Tu não Tipo assim Como é que eu explico? Ó Ó amor É o ataque da minha Nossa O ataque da minha É meio cocô A sua Em questão de ataque Ela é pior Mas é o efeito Loguia dela Que é bom Olha aqui Vem cá Pra você ver O ataque da minha Olha aqui Nossa Dá 1.3 De dano Ó Tem como Eu ativar O O Que mostra o dano Pra você Tipo assim Agora tem o O contador de dano Amor Pra você ativar Clica na engrenagem Ali Deixa só se derrotar Clica na engrenagem E clica naquele contador E deixa ativado Tá ok E daí do lado Vai mostrar tipo O seu combo Ó Pode parecer pouco Mas ó Nossa Esquece Eu quero 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 Com a sua habilidade Da fruta É Ó A minha inteira Depois de todos os cortes Dá 35 É Ela é um Um pouco melhor É Tipo assim Eu não pei nada Da fruta Eu tenho 7 pontos Não Eu também não pei nada Eu dou 25 mesmo Então Mas amor Isso vai ser tipo assim Já te digo uma boa Pra você que começou agora É muito boa essa fruta Ela não é boa Pra tipo Outras coisas Entendeu Amor Eu tô feliz só De não ter sido a bomba Porque eu sei Eu tinha quase certeza Que eu ia pegar a bomba Tá ótimo É Aí é complicado Aí é Deixa eu colocar um pouquinho De pontinho nela agora Vixi Coloquei 4 pontos Agora eu liberei Um outro ataque Vamos ver Nossa, já liberou Outro ataque? Uh Dou 49 Chama Chama na mames Aí é triste Tem a outra ilha Você já não liberou? Ah não Eu liberei outro ataque não Ai gente Tô falando merda Amor Por do céu Não, tá bom Tá bom Te perdoa Noob Não gostou do apelido carinhoso? Não Ó Eu já tô até level 21 Só o pano Lafrute Já dá pra derrotar o Coiso lá O gorila? Já Eu acho que já Amor A gente não mandou nem aliado Um pro outro A gente tá se matando Não, não Até agora não dava Porque eu era level 19 Agora o PVP já vale Você vai lá no No guri guri? Vou Sabe uma coisa que eu acho Que tipo assim Meu Ajudaria muito É poder dividir Tipo assim A missão É Seria legal Porque aí Tipo assim Meu A gente faria junto Tá ligado? Pode derrotar esse aí Ai Ele é forte Ele é Toma cuidado Nossa Eu tô sentindo falta Do hack da visão Nossa Sim Porque o hack da visão Tipo assim Não é nem a questão de desviar Mas tipo assim Tu vê enquanto Tu tá usando Vê a vida também Todas essas coisas Uhum Mas enfim Daqui um tempo A gente consegue Com muita determinação Ai tem que derrotar o Shanks A gente já level 26 Pensando em hack da visão E não pode? Ah pode né Sonhar não tem limite Sonhar é de graça Pior que Sabe quanto que é O meu próximo ataque Que eu consigo liberar Da minha fruta? Ah Ataque Level mais 350 Amor Eu aticei o boss Mas por que que tu fez isso? Porque eu fui andando E não vi que ele tava aqui Ah agora Agora se vira Ele vai virar Atrás de mim Até a morte né Não não Daqui a pouco ele para Ai Ah eu tinha deixado Que você tava derrotando Vou deixar isso aqui Pra você Ó Eu roubei o teu Pode derrotar isso aí Não eu voltei Tô lá na conchichina Você não salvou Ah você tá lá Na ilha do bug Nossa pior que eu também Eu tô quase morrendo Calma aí Calma aí Que eu não posso morrer Eu tenho que mostrar Minhas habilidades de pró Agora chegou meu momento Ninja Minha hora de brilhar É só você comprar um barco Tô indo já Só tô fazendo um drama Nossa mas Bota drama nisso aí Ó Ah me segura rapaz Formado Sou já Já sou formado já Toma Você é graduado em Bloxfruits É o tanto de hora Que eu já tenho Bloxfruits Não é brincadeira hein Não é brincadeira Exato Toma É mas Uma coisa ainda me entristece Ah Quem vai demorar um tempão Pra eu upar a maestria Dessa minha fruta Por quê? Ah porque amor Eu tô na maestria 15 ainda 15 15 Amor Eu tô na 8 Ah mas eu tô level 23 Eu tô level 26 Você tá mais poderosa Ah Ah Nossa Chegando o barquinho Que churuca dela Amor Mano a Laura é muquirando Ela não paga 300 conto Nesse bar Nem lascando Os dois andam igual Não anda não Isso aí não anda Ah Quem chega em 5 minutos Chega em 10 Então Então se pra você Não tem diferença Bom família É isso mano Fizemos aí O berego Chego do tcherego E mano Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo Mano faz a boa Deixa aquele likezão Pra gente continuar A nossa série E é isso Truta Tamo junto Até a próxima Tchau